Música Olá, muito boa noite pra você. Está no ar mais uma edição do Boletim em Tempo. Os novos conselheiros tutelares da capital e interior tomaram posse nesse domingo. Agora o mandato passa de 3 para 4 anos. 45 conselheiros das zonas rural e urbana de Manaus foram empossados. A Demir foi o mais votado na Zona Leste. Esse é o segundo mandato dele. É um trabalho gratificante, entendeu? Quando você consegue ajudar aquela família, porque quando às vezes a gente chega num caso para resolver de uma criança, mas a gente não se depara apenas com o caso daquela criança. A gente se depara com o caso do irmão ou da irmã, da mãe, do pai. Petrônio, de apenas 23 anos, é o conselheiro mais novo. Ele garante estar preparado para o desafio. E eu, como representante da juventude, quero ser um reflexo para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para que eles busquem um meio melhor. A delegada de proteção à criança e ao adolescente ressaltou a importância do trabalho dos conselheiros tutelares. O relato deles, o apoio deles em toda essa parte das crianças que estão em situação de vulnerabilidade, situações de risco. E nos levam ao conhecimento dessas situações. E aí sim nós podemos tomar alguma providência quando eles nos levam a essas situações. Apesar do pleito conturbado, já que a primeira eleição foi anulada depois de suspeitas de fraude, a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos acredita que os conselheiros eleitos estão capacitados. O momento de cancelamento do pleito do 4 de outubro foi fundamental para que a gente construísse esse momento completo. Esse momento que eu diria que tem muito pouco, nada quase é perfeito, mas ele veio à perfeição porque são conselheiros que se prepararam. O mandato dos conselheiros passa de 3 para 4 anos. Eles permanecem no cargo até 2020. Cidadãos em risco social agora vão contar com um novo centro de referência em direitos humanos na zona centro-sul de Manaus. Esse é o primeiro centro de referências em direitos humanos aqui da capital. O principal objetivo das ações realizadas aqui é assegurar o respeito às diferenças e à diversidade, além de combater as desigualdades, exclusões, preconceitos e opressões de qualquer tipo. É uma demanda muito grande de outros estados brasileiros, porque esses outros estados não têm as chamadas especialidades. Então vem tudo para cá. O centro Adamor Guedes possui salas de apoio médico e até jurídico, tudo administrado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. A população em situação de rua, criança, adolescente e idoso, agressores de mulheres aqui também serão atendidos numa parceria já existente com o Tribunal de Justiça do Amazonas. O atendimento será feito de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, na Rua Major Gabriel, no bairro Praça 14. A ideia é funcionar em regime de plantão durante 24 horas a partir do segundo semestre. Na inauguração do centro, o governador aproveitou para comentar a crise na saúde aqui no estado. Apesar de todas as crises que passa o Brasil, o ano passado nós gastamos 22% da nossa receita própria em saúde pública. E eu autorizei 540 milhões a mais do que o orçamento da saúde no ano passado. Então, eu fico um pouco chateado quando dizem que a gente não dá importância à saúde pública. E nesta segunda foi realizada a primeira aula dos policiais militares que vão compor a Força Nacional durante os Jogos Olímpicos. O objetivo é preparar o efetivo que vai atuar na segurança durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Ao longo desta semana terão instrução de gerenciamento de crise, de terrorismo e contra-terrorismo. Terão instrução de como utilizar material de baixa letalidade para controle de público, de multidão. Então, é dentro de uma vertente de formação em grandes eventos. 160 policiais militares do Amazonas vão participar do curso da Força Nacional de Segurança Pública para grandes eventos. Os militares vão desempenhar funções de segurança em qualquer região do país. Dar condições para o mesmo atuar, não só na Olimpíada, mas ter esse legado também de sabedoria, não só para a Olimpíada, mas para ficar para a Polícia do Estado do Amazonas. As aulas começam amanhã e vão durar uma semana para cada turma. Começou hoje, aqui na capital, o recadastro para taxistas. A medida é para combater irregularidades no sistema de concessão das licenças. Bem cedo já tinha fila na sede da SMTU. O recadastramento dos taxistas começou hoje. Seu Francisco Valdir tinha dúvidas sobre a documentação. Está tudo aqui, xerox e os originais. Agora só estou esperando que não demore muito. Eu espero, né? Vamos ver. Documentação incompleta fez alguns dos taxistas voltarem para casa. Faltou alguma coisa? Faltou de compra e venda. É muito documento, não é não? É. Para se recadastrar, o taxista precisa levar cópias e originais dos seguintes documentos. CRV, o antigo DUT, certificado de registro de licenciamento, carteira de habilitação, comprovante de residência, comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CENIS, e a consulta na RAIS, a relação anual de informações. O sindicato da categoria tem ajudado os profissionais a reunirem a documentação. A RAIS nós estamos tirando aqui no sindicato. Só o CENIS, que é um documento do INSS, que ele mesmo, o próprio missionário, ele mesmo tem que tirar no INSS. O recadastramento vai até o dia 5 de fevereiro e funciona de acordo com o TA, o número da permissão. O cronograma está disponível na página da SMTU na internet. A ideia é evitar fraudes. Há muita gente, adquire placa, não é para ser taxista, é para alugar. E aí, isso contraria a lei. Manaus tem 4.021 taxistas. 320 são de empresas, que serão analisadas uma a uma. Calor e sol. Nesse período de férias, a procura pelos esportes aquáticos aumentou. E o preferido tem sido o stand-up paddle. Calor, natureza e atividade física. Ingredientes perfeitos para os amantes do stand-up paddle. Ou simplesmente, o sup. A Luana aproveitou o domingo de muito sol para remar na prancha pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu fiz, mas foi muito legal, bacana que só. Foi difícil? Na verdade, não. É bem fácil. E eu só caí uma vez. E parece que teve mais gente que curtiu o sup pela primeira vez. Kátia não quis ir só. Foi com o sobrinho. E aprovou o esporte. É a primeira vez que meu irmão veio me trazer para conhecer, mas é muito bom. Faz exercício, cabelo com os braços, banho, é muito bom fazer assim. O sup tem ganhado cada vez mais espaço. Já virou moda em Manaus. Custa, em média, 30 reais por uma hora. E nesse mês de férias, é a aposta desse flutuante. Manaus, ela tem as melhores condições de prática de sup, talvez no mundo. Porque a gente tem água doce, pouco vento, águas abrigadas, o acesso ao rio. Por mais que não seja o mais democrático possível, mas existe esse acesso ao rio. E acredito que o sup aqui ainda tem muito para crescer. Aqui não importa a idade, adulto ou criança. Basta uma rápida instrução. Você vai sair de joelho, você vai chegar lá no meio, você vai apoiar as duas mãos na prancha, vai levantar um pé de cada vez. A Estela e os amigos ficaram atentos às instruções. Ela já está acostumada, já curtiu o sup outras vezes. E aí, Estela, foi difícil? Não, não foi difícil. A parte mais difícil mesmo é se equilibrar. Quem quiser também pode ir sentado. Então, não há desculpa para não pegar o remo e a prancha e aproveitar. Esta edição do Boletim em Tempo termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.